Nesse vídeo, meu amigo roubou meu controle remoto no Minecraft e agora ele pode mandar em mim. Eu vou fazer qualquer coisa que ele quiser. Ele pode mandar eu jogar os meus itens na lava, atacar qualquer mob, me transformar em criaturas e até explodir a minha própria casa. Mas ele tem um problema sério e fica indo no banheiro a cada minuto. Eu preciso aproveitar isso pra recuperar o meu controle remoto e me vingar dele. Fala galera, aqui é o Atos e hoje eu fiz uma modificação no meu cérebro usando o redstone. Eu tava fazendo essas experiências na minha casa e eu criei um controle remoto. Esse controle remoto consegue controlar o meu cérebro. Só que aí eu percebi que isso pode ser um pouco perigoso. Eu não tinha nenhuma cobaia pra testar isso e acabei testando em mim mesmo e realmente funciona. Tipo, se eu disser pro controle que eu quero quebrar uma flor, aí eu vou ser controlado pelo controle e vou quebrar essa flor que tá aqui na minha frente. Eu não tenho opção, eu sou obrigado a fazer isso. Por isso, eu tenho que dar um jeito de esconder esse controle remoto, ninguém pode saber que eu tenho ele. Senão alguém vai querer pegar ele e vai querer controlar minhas ações, isso é muito perigoso. Eu já sei o que vamos fazer. Vamos pegar uma shulker box e colocar ele dentro dessa shulker box. Agora eu vou procurar um lugar pra enterrar ela. Como eu não quero que fique muito longe de casa, eu acho que eu vou enterrar aqui. Eu fiquei sabendo que o Atos tem um controle secreto que pode controlar tudo que ele faz. E é claro que eu vou roubar ele. Então eu adicionei essa câmera secreta e eu consigo enxergar tudo que o Atos faz aqui na frente da casa dele. E olha só, nessa visão aqui eu consigo ver tudo que ele faz. Eita, olha lá, olha lá, olha lá. O que ele tá aprontando, hein? Olha só, ele nem faz ideia que eu tô vendo ele, cara. Meu Deus do céu. Ele tá enterrando alguma coisa? O que será que é aquilo ali? Eu vou dar um zúper ali de perto. Olha só, o que será que ele tá enterrando, cara? Eu quero muito descobrir. Eu coloquei a shulker enterrada do lado da minha casa, bem nesse canto aqui. E a gente vai saber sempre que ela tá nessa localização. Só que eu vou deixar esse controle enterrado aí pra sempre. Porque eu não quero pegar ele, eu não quero que ninguém fique me controlando. E agora eu vou embora, eu vou lá na vila que eu tenho outra coisa pra fazer por lá. Até que que é isso, essa plantação? Vamos pegar. Ah, é tomate. Mas beleza, vamos lá na vila. Pronto, eu tô chegando aqui na casa do Atos já e eu tenho certeza que ele não sabe. Olha só onde eu deixei minha câmera, ela tá bem ali em cima. Eu acho que ele não suspeitou, né? Apesar de ela tá bem na cara. Mas tá bom. Olha só, aqui tá o bloco de terra onde ele escondeu, cara. Meu Deus do céu. Uh, tem uma shulker azul. O que que é isso? Controle remoto? É esse o controle remoto que eu vou poder usar pra controlar o Atos, meu Deus do céu. Já peguei o controle remoto dele e agora eu vou deixar o bilhete dentro da shulker do Atos. E eu escutei falando que o Atos, olha só, eu sabia que ele tava aqui nessa vila. Agora, Atos, quebra aquela árvore. Vamos ver se funciona, vamos ver se funciona. Eu tô procurando um villager cartógrafo pra eu encontrar um mapa. Ué, que vontade é essa de quebrar uma árvore? Eu não preciso quebrar árvore. Eu tenho um monte de madeira em casa. Eu tô fora do meu controle. O que que tá acontecendo? Eu não quero quebrar árvore. Olha só o Atos, tá quebrando tudo, aquela árvore. Meu Deus do céu. Então quer dizer que isso realmente funciona. Beleza, eu vim atrás dessa árvore aqui pra ficar mais escondido. E tem uma vaca ali, vamos ver se ele consegue matar. Atos, bate aquela vaca lá. Eu não sei por que que eu quebrei aquela árvore, mas eu tenho que achar o villager cartógrafo. Vaca? Vaca? Eu tenho que matar essa vaca? Eu preciso matar essa vaca urgente. Volta aqui, vaca. Eu não sei por que que eu preciso te matar, mas eu preciso. Toma a machadada. Aí, consegui. Agora eu vou voltar a procurar o villager cartógrafo. Não sei por que que eu fiz isso. Eu só fiz. Meu Deus do céu, o Atos acabou de matar a vaquinha, velho. Eu tive muitas ideias e eu acho que eu vou conseguir trolar bastante ele. E atrás de mim tem essa montanha de gelo. Então eu vou fazer o Atos passar um pouquinho de frio, né? Vamos trolar ele. Pronto, aqui eu consigo ver muito bem o Atos. Atos, vai pro gelo. Me vem de flechas? Eu tô precisando de flechas. Ué, que vontade é essa de ir pro gelo? Eu tô sentindo muito calor. Eu preciso ir pra um lugar frio. Eu tô pegando fogo, literalmente. Eu preciso ir pro gelo. É urgente. E agora eu vou arrumar uma confusão pro Atos. Atos, já que ele tá passando frio, eu vou falar pra ele tirar toda a armadura e também pra ele bater no urso polar. Então, Atos, tire toda a sua armadura e bata em um urso polar com a mão, sem usar a espada. Aqui na neve tem esses ursos polares, mas eles não são perigosos se a gente não atacar eles. Pera aí, que vontade é essa? Eu tô sentindo uma vontade de tirar a espada da minha mão e tirar também a armadura do meu corpo. Por que que eu tô fazendo isso? E agora a minha mão tá apontando pra aquele urso polar. Não bate no urso polar. Ah, não. Não, eu ataquei ele. E agora ele tá me atacando. Vai, corre. Ai, 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 ai. Sai daqui, urso polar. Eu não queria fazer isso. Eu não sei porque que eu fiz isso. Eu morri. Nossa, essa ideia que eu tive foi muito boa. Obrigado, urso. Mas pra ele não me ver, eu vou embora direto pra nossa casa. Então hoje eu tô vendo ela ali. Agora eu vou partir pra lá. É muito arriscado eu ficar seguindo o Atos. Então eu vou controlar ele lá da minha casa. Deixa eu entrar aqui então, que eu já tenho muitas ideias pra trollar ele. Ai, sai daqui, esqueleto. Meu Deus do céu. Sai, sai, sai. Ah, eu vou lá pegar meus itens. Eu tô muito indignado porque eu morri. Mas eu não sei o que aconteceu. Eu nunca bati em ursos polares. Por que que eu fiz isso? Eu gostei muito de arrumar confusão pro Atos. Então, Atos, roube um gato do villager. Agora eu quero só ver isso. Eu peguei os meus itens aqui, só que eu não sei porque eu tô começando a ter uma vontade. Eu tô com muita vontade de ter um gato. Só que não é qualquer gato. Seu gato de algum villager. Vamos ver se tem dentro. Oh, eu escutei barulho. Eu acho que veio daqui dessa casa. Vamos dar uma olhada. Ali tá ele. Pega, peguei. Peguei o gato do villager, galera. Agora vamos levar ele pra nossa casa. Nós vamos deixar ele aqui dentro. Ai, 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 não. Não, o que que tá acontecendo? Ai, pega, pega esse gato. Uh, ele fugiu. Ele correu pra lá. Nossa, eu achei que ele morreu ali na parede. Pega, peguei. Vamos encontrar um lugar dentro de casa pra deixar ele. Mas algum lugar seguro. Talvez aqui. Aqui no andar de cima vai ser perfeito. Isso aí, gato. Fica aí que nesse lugar tu vai estar seguro. Vamos voltar pra vila? Pelo Deus do céu, isso foi muito engraçado. Mas agora eu vi que o Atos é muito malvado. Então eu vou fazer ele tomar uma bigornada na cabeça. Atos, joga uma bigorna na sua cabeça. Ele vai sofrer tudo isso porque ele roubou aquele gatinho do villager. Só que eu não sei porquê. Agora eu tô sentindo uma vontade meio estranha. Eu tenho uma bigorna nesse baú e tenho também os blocos. Sabe uma coisa legal que a bigorna faz? Deixa eu mostrar pra vocês. É, eu não sei porquê que eu tô fazendo isso mesmo. Não faz sentido. O que eu queria era ir lá na vila encontrar um cartógrafo. Mas vamos começar a colocar uns blocos aqui. Até isso ficar bem alto. Até virar um poste tipo aquele ali. Até porque tem uma câmera de segurança nele. Que estranho. Eu tenho certeza que eu não coloquei aquela câmera lá. Mas tudo bem. Vamos continuar subindo. E agora eu vou puxar um pouco pro lado pra colocar um pistão. Um pistão mirando pro lado assim com um bloco em cima dele. Pra acionar esse pistão eu puxei um fio de headstone até lá em cima. Usando uma escada. Agora a gente precisa de alguma coisa pra acionar o pistão lá em cima. Eu vou usar uma alavanca e pronto. Acionou. Por que eu tô fazendo isso? Eu ainda não tô entendendo. Vamos lá em cima. E vamos colocar uma bigorna aqui em cima desse pistão. Por que eu fiz isso? Eu não entendo. Isso não faz sentido. Mas tudo bem. Agora a gente desce pra cá. E eu tenho que ver mais ou menos onde eu fico bem embaixo da bigorna. Eu acho que é nesse bloco aqui. O que acontece com alguém quando uma bigorna cai na cabeça da pessoa? Eu tô com muita vontade de descobrir. Mas galera, olha que genial o que acontece quando eu puxar essa alavanca. Ai, caiu uma bigorna na minha cabeça. Eu fui esmagado. Ah não, agora eu fui esmagado. Eu tô parecendo um pastel de tão fino. O que fizeram comigo? Eu sinto como se eu tivesse sido obrigado a fazer isso. E agora como ficou de noite lá fora, eu vou fazer um Atos dar um abraço carinhoso no Creeper. Então Atos, abraça o Creeper. Ih, olha só. Agora ficou de noite. Vão aparecer criaturas. Eu tenho que defender a minha casa. Não, então eu vou pegar uma espada e eu vou atacar todo mundo que aparecer na minha frente. Aqui, um esqueleto. Toma a espadada, esqueleto. Ali outro esqueleto. Toma a espadada. Mas olha ali, um Creeper. Que Creeper bonito. Eu sei o que eu vou fazer com ele. Eu vou pegar uma flor e eu vou dar um presente pra ele. Creeper, me dá um abraço aqui. Me abraça. Ah, explodi. Por que eu fiz isso? Eu não entendo. Eu deveria ter atacado esse Creeper. Não deixado ele me explodir. Tá muito engraçado ver o Atos fazendo tudo isso. E já que ele conhece tantos monstros assim, eu quero que ele vire um zumbi. E vai bater todos lá nos villas. Eu quero que ele faça uma confusão lá dentro. Atos, vire um zumbi e bata em todos os villagers que você consegue ver. Ih, agora olha só. Tem um zumbi vindo me atacar. Tem dois zumbis vindo me atacar. E eu não consigo fazer nada contra eles. A minha espada tá na mão, mas eu não consigo usar ela. Uou, o que tá acontecendo comigo? Eu tô me transformando. Eu virei um zumbi. Só que eu não sou um zumbi normal. Agora eu sou um zumbi com espada. E eu sinto que eu tenho que fazer uma coisa. Eu tenho que atacar a vila. Vamos procurar algum aldeão que esteja dormindo pra eu atacar. Agora vai ser o ataque. Olha aqui, ele saiu. Ele saiu da vila, eu ataquei ele. Ah, ah, ah. Eu vou atacar todo mundo. Ali, ali é outro aldeão que saiu. E aqui também. Eu vou pegar ele. Vem cá, aldeão. Você não pode sair sozinho à noite. Toma, ataque. Por que eu tô fazendo isso com os aldeões? É a regra do Minecraft, não atacar os aldeões. Quem eu encontrar na minha frente, eu vou atacar. Próximo, esse é o aldeão também. Ah, ah, ah. Ataquei ele. Ai, ai, tem um golem. Nossa, o golem me matou. Eu não acredito que ele fez isso. Ele é muito malvado, meu Deus do céu. Então, eu quero que ele dê uma flechada nele mesmo. Agora eu renasci aqui na vila e eu não sei por que eu fiz isso. Eu não sei por que eu tô atacando todo mundo. Quer dizer, os esqueletos eu ataquei com motivo. Porque esqueleto é ruim. Ele fica me dando flechada. Mas, flechadas? Eu fui muito malvado, eu tenho que me dar flechadas também. Eu mereço. Ai, errei. Errei a minha própria flechada. Vai, de novo. Aí. Ai, ai, tomei uma flechada. Mais uma vez. Eu mereço tomar flechada. Eu não deveria ter atacado esses aldeões. Eu vou ficar dando flechada em mim mesmo. Ai, 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 ai. Eu tô cheio de flechas. Eu vou provar do meu próprio veneno. Atira mais uma flecha. E mais uma. Não, 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 não. Eu não vou morrer por zumbis. Não vou deixar os zumbis me atacarem. Eu vou morrer pelas minhas próprias flechadas. Vocês nunca vão chegar em mim, zumbis. Mais uma flechada em mim mesmo. E eu tô quase conseguindo. Aí, agora. Agora. Morri. Atos atingiu Atos. Como assim? Acorda de dia de novo. E o Atos deve estar acordando lá na casa dele. Mas nada melhor que fazer o Atos colocar fogo na própria casa dele. Então, Atos, coloque fogo na sua casa. Ah, beleza. Acordei em mais um dia. Eu não sei o que aconteceu ontem de noite. Eu lembro que eu tava atacando aldeões. Alguma coisa assim. Eu me sinto como se eu tivesse doente. E aquele gato que tá por aqui sumiu. Ainda bem, ele foi embora da minha casa. Espero que ele tá voltado pra casa dele. Eu não deveria ter roubado aquele gato. Eu fui muito malvado. Vamos descer. E eu quero pegar alguns itens ali nos meus baús. O que é isso dali? Uma moldura com isqueiro? Mas isso não tava ali antes. É tão estranho. Por que esse isqueiro me dá uma certa vontade de fazer uma coisa? Eu tô sentindo vontade de começar a acender o fogo por aqui. Eu vou aqui na minha cozinha. Acender o fogo nessa madeira. Ai, ai, ai. Eu tô atacando fogo até em mim mesmo. E mais fogo aqui. E fogo aqui também. Ah, ah, ah. Vai tudo pegar fogo. Aqui o telhado também. Tudo em chamas. Queima a casa. Queima. Eu não entendo. Eu demorei tanto pra construir essa casa. E agora eu tô simplesmente tacando fogo nela. Mas eu sinto que eu tenho que fazer isso. Eu sinto que eu não tenho outra opção. Pelo menos... Ai, ai, eu morri. Eu me queimei no fogo. Meu Deus, é muito engraçado ver ele colocar fogo na própria casa. E pra piorar, eu quero que ele coloque fogo em todos os itens dele. Mas eu ainda não tô satisfeito com isso. Olha só, a minha casa nem queimou tanto assim. Agora eu sinto que os meus itens tem que pegar fogo também. Só que eu tenho um problema. Se eu tacar essa espada no fogo, não acontece nada. Porque ela é uma espada de netherite. Mas vamos ali atrás onde tem a lava. Ai, eu vou queimar meus itens. Eu vou queimar todos os meus itens. Eu não sei porquê, já que eles deram tanto trabalho de conseguir. Mas eu vou queimar eles mesmo assim. Olha só, aqui atrás tem a lava. Vamos começar jogando o arco, as tochas, todas as tochas que eu tenho. Bife. Quem precisa de comida? Isqueiro, margarida e também os outros blocos que eu tenho no inventário. O problema é se eu jogar as botas de netherite. Porque olha só, elas não queimam na lava. Logo, logo vai voltar. Cadê minha bota? Minha bota sumiu. Ah, tá ali. Tá ali, agora eu vou pegar ela. Ai, ai, ai. Tô queimando. Tô queimando. Sai da lava. Sai, 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 sai. O que é pra queimar é os itens, não eu. Então todas essas coisas de netherite a gente não vai conseguir queimar agora. O que eu preciso queimar são os outros itens. Mas eu não tô satisfeito, eu tenho que encontrar um jeito de destruir essa netherite também. Eu não consigo tacar fogo, eu não consigo jogar na lava. Mas e se eu encontrar um deserto? Não muito longe da minha casa, eu encontrei esse deserto. E tem uma coisa muito legal nele, que são os cactos. Ah, achei o deserto. O que eu tô interessado aqui é jogar meus itens nos cactos. Que aí eles vão desaparecer, eles vão todos sumir. Então a gente vai jogar a espada, a picareta, o machado e a pá. Aham, agora eu não tenho mais itens. Nossa, que vontade de ir no banheiro que tá me dando. Eu vou deixar meu controle aqui, ó. Tomara que ninguém pegue ele, tá? Eu vou deixar ele quietinho. E eu vou no banheiro aqui, meu querido banheiro ecológico. Olha só que bonitinho. Galera, por um momento eu sinto que eu tô retomando o controle do meu corpo. Eu não sei porque que eu fiz essas loucuras. Eu não sei porque que eu taquei fogo na minha casa. Nem porque eu joguei todos os meus itens fora. Peraí, agora eu tava reparando, tem um buraco ali. Aquele buraco é no exato lugar onde eu enterrei meu controle. Será que tinha alguém me controlando? Será que roubaram meu controle? A Shooker tá aqui. Mas dentro dela só tem um livro e pena. O que tá escrito nesse livro? Eu roubei seu controle. Como assim? Roubaram meu controle e eu tô sendo controlado por alguém. Eu acho que agora a pessoa largou o controle por algum momento. E aí eu retomei, eu voltei a ser eu. Eu tenho que descobrir quem foi que roubou meu controle. Vamos entrar em casa que eu tenho outros itens pra eu pegar. Se eu não me engano, eu guardei nesse baú. Olha só, eu tenho alguns itens de ferro que vão nos ajudar demais, demais. Nossa, que beleza. Esse banheiro meu aqui me deixou muito aliviado. Agora eu vou caçar quem pegou meu controle. E eu vou pegar meu controle de volta. Ele fez jogar tudo que eu tinha fora. Não, peraí. Eu tô sendo controlado de novo. O que tá acontecendo comigo? E agora eu vou fazer um ato pular de uma montanha. Então, ato escolho de uma montanha gigante. Eu não me sinto mais no controle. Agora eu subi aqui em cima dessa montanha. Eu consigo ver minha casa. Olha ali minha casa, que bonita. Eu vou ir na direção da minha casa. Ah, não, eu me joguei. Eu morri. E agora eu já me enjoei de ficar fazendo o Atos morrer toda hora. Eu quero que ele vire esse bichinho bonitinho aqui. Atos, vire uma galinha. Olha ali uma galinha. Que vontade de atacar uma galinha. Ah, eu vou atacar ela. Toma, galinha. Ataque. Espadada. Na galinha. Volta aqui. Volta aqui, galinha. Volta aqui. Espadada dela. Espadada. Beleza. Ué, eu absorvi a alma. E agora eu tô me transformando. Eu tô virando uma galinha. Ah, agora eu sou uma galinha. Alguém me tira desse corpo de galinha. Eu quero voltar a ser o Atos. Eu não quero mais ser galinha. Que casa é aquela? Parece uma prisão. Sei lá, eu só sei que eu não posso chegar perto dessa casa. Ai, tô caindo. Nossa, mas como galinha eu não levo dano de queda. Isso é muito bom. Outra coisa que eu posso fazer como galinha é fazer uma família de galinhas. Sim, eu tenho que encontrar a Atas galinha. Olha só essa aqui. Que bonitinha. Eu gostei dela. Eu gostei dela. Vamos deixar ela apaixonada por nós. E agora a gente vai ter um filhote galinha. Ah, é. Olha só. Nasceu. Nasceu. Agora eu tenho a galinhazinha pequena. Tem essa aqui. Essa é a minha vida de galinha. E agora, já que ele virou uma galinha, eu quero que ele bote ovo. Então, Atos, coloque um ovo. Nossa, agora eu tô com uma vontade um pouco diferente. Eu quero colocar ovos. Por onde eu passo, eu vou ir botando ovo. Vou ir botando ovo pra encher esse mundo de galinhas. Isso se nasceram em mais galinhas dos meus ovos. Por Atos voltar a ser ele mesmo, ele vai ter que explodir muita TNT perto dele. Eu quero deixar ele com muito medo. Ah, eu não consigo me livrar dessa forma de galinha. Ué, apareceu um monte de TNT? Isqueiro também? Que loucura. Ah, eu vou pegar essas TNTs pra mim. Eu já sei o que fazer. Eu vou levar essas TNTs ali na minha casa. Já que a minha casa não pegou fogo, agora ela vai ver. Mas agora o que nós vamos fazer é encher tudo isso de TNT. Aí eu quero só ver como é que vai ficar essa casa. Aí, assim já tá quase bom. Vamos só colocar aqui na frente também. Então, acabou minhas TNTs. A casa tá cheia. Agora é hora de explodir tudo, de ativar essas TNTs e ver o que vai acontecer. Ai, 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 ai. Eu tenho que ficar longe. Vamos aí, vamos aí. Nossa, mas eu reapareci como Atos. Só que a minha casa se foi. Me deu muita fome agora. Eu vou fazer o Atos comer também. Ele vai ficar muito gordo. Então, Atos, coma tudo. Nossa, eu tô com muita fome. Olha a minha barra de fome. Ela tá totalmente vazia. E aqui apareceram muitas maçãs douradas. Eu preciso comer todas elas pra recuperar isso aqui o quanto antes. Nossa, eu tô com muita fome. Eu tô com muita fome mesmo. Ah, não, galera. Eu comi tanto que eu fiquei muito gordo. Eu tô muito grande. Ai, ai, ai. Eu vou precisar agora correr um monte pra emagrecer. Eu vou ter que fazer muito exercício. Até natação. Eu vou ter que nadar nesse lago. E comer toda essa comida me deu muita vontade de ir no banheiro de novo. Então, deixa eu guardar meu controle aqui, bem seguro. E agora eu vou usar o banheiro de novo. Nossa, eu fiquei magro de novo. Eu sinto que não tem mais ninguém me controlando. O que aconteceu? E olha só aqui esse rastro. Parece um rastro no chão. São tipo pegadas. Isso tá me levando pra aquela casa lá. Quem é que será que mora naquela casa? Antes eu não conseguia chegar perto dela quando eu tava sendo controlado. Mas agora parece que tudo faz sentido. Eu tô chegando. Ufa, agora eu tô bem mais aliviado. E eu vou pegar meu controle lá porque eu preciso trollar o Atos mais ainda. Agora o Atos vai tomar um susto muito grande. Atos sobe até lá em cima e se joga no chão igual um cocô de passarinho. Ah não, eu não consigo mais chegar perto da casa. É como se tivesse uma barreira invisível. E agora eu tenho que colocar blocos, muitos blocos. Já estamos quase na altura das nuvens. Eu tava pensando agora e eu tô sendo controlado por causa daquele implante que eu fiz. Eu posso tentar tirar esse implante de mim. Eu vou fazer uma tesoura. E eu acho que quem tá me controlando não tá vendo. Disfarça, disfarça, continua colocando blocos. E agora eu vou usar essa tesoura na minha cabeça. E olha só, deu certo. Beleza, agora eu acho que eu não tô mais sendo controlado. Eu tô tentando fazer esse controle funcionar, mas eu não consigo mais mexer com o Atos. Atos, pula. Atos, pula. Olha aí, não tá funcionando nada. Eu tenho um balde de água aqui e eu posso usar pra pular daqui de cima. Vamos tentar. Ih, deu certo. Deu certo, escapei. Ele queria que eu pulasse lá de cima sem usar o balde, mas não funcionou. Mas quem será que vive dentro dessa casa? Quem é que tava fazendo isso comigo? Meu Deus do céu, eu acho que aquela pizza que eu comi tava estragada. Eu preciso ir no banheiro de novo. Vou deixar meu controle aqui quietinho. Fica aí, controle, enquanto eu vou aqui no banheiro. Vamos chegar aqui de fininho e vamos espiar o que tem dentro dessa casa. Olha ali, é o critelinho. Será que foi ele que roubou o meu controle? Ah não, hein? Enquanto ele tá naquela piscina. O que é aquilo ali? Será que é uma piscina mesmo? Coisa estranha. Vamos abrir essa porta e ver o que ele tem dentro de casa. Ah, ele tá ali. Ah, é o banheiro. Banheiro dele. É o banheiro? Como assim esse é o banheiro? Uh, ele foi pra baixo da água. Vamos ver o que tem aqui nesse baú. Olha o meu controle. O controle que eu tinha feito. Ele roubou o meu controle. E aqui no baú? Ah, o baú tá cheio de comida. Agora eu tô entendendo por que ele tá indo no banheiro. Ele comeu demais. Ah, mas ele vai ver só. Eu vou me vingar dele. Ele vai tomar espadada por ter feito isso comigo. Vamos só esperar ele sair do banheiro. E aí ele vai ver só. Ah, agora eu tô bem melhor. Já posso sair daqui. Ah, Atos. O que você tá fazendo aqui? Eu que te pergunto. O que você tava fazendo com o meu controle? Ah, esse controle aqui, ó. É pra você ficar bem longe de mim. Eu tava te trolando. Atos, vai pra trás e sai daqui. Atos, sai daqui. Ah, não tá funcionando? Não. Atos, vai embora. Eu quebrei esse controle. É por isso que você perdeu o controle de mim. E agora? Atos, não. Eu vou me vingar. Eu vou te atacar. Não, não. Sai daqui, Atos. Você não ia ter feito isso comigo. Aí, nos vingamos do critelinho. Ele ficou no controle da gente esse tempo todo e fez a gente fazer todas aquelas coisas ruins. Deixa o like e se inscrevam. Fui.